Fala galera, a gente tá de volta com mais um gameplay da nossa série de Conan Exiles, aqui quem tá falando pra vocês é o Bernardo Cortez, eita porra, comecei aqui na casinha que eu fiz nesse servidor, singela casinha com o mato dentro, minha caminha aqui, nossa fogueira, como vocês viram no terceiro episódio, rapaz, o bicho tá bem aqui, meu Deus, eita porra, então, o que eu vou fazer agora, basicamente é, vou sair pra explorar, né, eu tô com a casinha aqui, já tô com a minha caminha, tá garantido, tem umas coisinhas aqui que eu vou deixar na minha fogueira, caso eu morra, né, só pra garantir, pedra consigo em qualquer lugar, galho, de babosa, vou deixar o minério de ferro, o ovinho eu vou levar pra comer, vamos deixar aqui a couraça, né, não precisa levar, levar essa larva gorda também pra comer, deixar fibra, umas pedras também, caso eu morra, né, só pra não ter o trabalho de ter que pegar um monte, mas vamos lá, vou sair mesmo com esse jacaré aqui, eita, corre porra, corre porra, cadê o bicho, e olha lá, um cara ali, ei, eita, tá lagando tudo, meu Deus, tá lagando tudo, pegar a carninha aqui, valeu rapaz, pela ajuda, jacaré, 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 j Pô, o cara pode Entrar na minha casa agora? Ah, foda-se Não tem problema não A casa é de geral, eu entro na casa deles também Vou dar uma corrida pra lá Vamos ver o que eu consigo Achar nesse mundo, porque eu não explorei muito ainda Vou usar uma pedrinha aqui Vou andar reto Zé, cola aqui pra fazer a armadura pra você Opa, nós, vamos lá Chegando Cadê você? Eu espero que ele não me estupre É que há mais fibra vegetal Beleza Vou pegar aqui Rapaz, o servidor tá lagado Tá nem aparecendo o que ele tá pegando Vou pegar ela na minha casinha Que tá em algum lugar por aqui Rapaz Ah, porra, tem um bicho aqui Bom, tem essa casa grande aqui Que eu acho que é do clã, né Vamos ver Jamaica Club Bora lá Entrar por baixo aqui Bela casa, hein Bela casa, hein Bela edifício Vamos ver o que mais tem aqui Será que eles vão deixar eu pegar uma fibrinha? Vou pegar uma fibrinha Eita porra, lag do caralho Eita porra, lag do caralho Caixa de madeira Saco de dormir Barbantes Luvas rústicas Bete grelhado Bete rebiscado Não Fibra vegetal Só quero reparar aqui Vou botar de volta pra Galera não ficar bolada Aliás, vou deixar aqui a fibra Vamos achar esse cara aí Pra poder fazer a armadura Ovinhos Sempre bom Rapaz Não consigo fazer nada Lag da porra Posso quebrar a árvore Também não Tem um rapaz aqui Fala fuboga Tá um moço sumiu Rapaz, tá todo mundo com esse lag? Peguei o galho Mas a fibra não tem Peguei a fibrinha aqui por causa Dá uma volta Se eu morrer eu volto pra casa Não tem problema não Tá cheio de coisa ali também No prédio do clã Vamos ver o que que tem Será que tem algum monumento? Alguma coisa? Não sei Dá uma andada Tô com comida Uma comidinha Qualquer coisa eu faço Uma fogueira E alá Vamos naquele monumento lá? Vamos ver o que que tem por lá Tomara que eu lembre o caminho de casa Zé, com menos você fala com a Yud Valeu Que barulheira é essa? Eita porra Será que tem por aqui? Ah, e parece Exil do Senhor dos Anéis Será que tem por aqui? Você pode descobrir Caralho Essa casa não tinha aparecido aqui não Será que tem aqui? Não tem nada Mas vamos ver Fogueirinha aqui Vamos fazer uma armadura e arma Agora tá pegando a fibra Ah, eu tô bem aqui Beleza A casinha é mais ou menos Por aqui mesmo Nesse piruzinho aqui Vamos ver se consigo fazer uma roupa pra mim Fabricar 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 E fabricar Olha, tem um emu ali Coelhinho Quero carne Caraca Caraca Esse servidor tá Osso Como tava escrito ali Mas aqui não tem nada Pedrinha ali Tem uns ovos ali Será que lá em cima tem alguma coisa? Deixa eu equipar a minha Ah, eu já equipa sozinha Tô com um pouco de vitalidade Ah, não tem conta Tá, vamos lá Vamos aprender uma fórmula nova Escudo ou espada de madeira É sempre bom Ter uma arma, né? Vou fazer Vou fazer 10 barbantes Preciso de mais fibra Pra poder fazer A espada E o escudo Preciso de madeira e barbante também Então vamos pegar mais fibra Vou pegar em algum lugar Que eu ainda não tenha descoberto Vamos pra lá Zé, já tem um saiote E um turbante aqui pra você Já vou aí pegar Valeu, Fulboga Deixa eu só dar uma esporada aqui Ih, tem um rapaz aqui Faction As árvorezinhas aqui Mas parece que tem muito mato Tem um matinho aqui Vamos lá Fibra, fibra, fibra Fazer um barbantinho Pra gente fazer uma espadinha Sempre bom, né? Bora, pegando Isso é a coisa mais chata Desse jogo, né? Tem que ficar coletando coisa Mas Todo jogo de crafting Tem que ter isso Bora ali Porra Mais um pouquinho aqui Beleza, acho que já é o suficiente, né? Vamos ver aqui Preciso de Quantos de barbante que eu tenho Eu tenho Eu tenho seis de barbante Vou deixar ele aqui Eu preciso de oito Preciso de oito Eu preciso de dezoito Então vamos fazer Mais doze Vou colocar sete Preciso fazer mais cinco ainda Preciso pegar mais fibra Ih, rapaz, tem um altar aqui Será que tem nesse altar? Por enquanto Parece que dá pra fazer nada não Mas eu vou descobrir Os próximos capítulos Saberemos Os pegrinhos Pegar os últimos matinhos aqui Agora que eu vi Que eu tô cheio de sede Deixa eu dar uma bebida nessa água Um pouco de fome também Beba Show Fazer Fazer mais um ainda Fibra Fibra aqui Cacete O que que tá rolando aqui? Tá bem pra pegar essas fibras Pegar alguma por aqui Graçado É como se tivesse bugando A animação Da fibra caindo Lag, sei lá Parece que eu tô pegando Mas na verdade não tem nada ali Fazer mais um Então Só falta madeira agora É madeira Ah, vou pegar aqui Não preciso nem pegar lá em casa Os ovinhos aqui também Madeirinha E eu já tenho um escudo E uma espada Dá pra me depender melhor Daquele bicho doido lá Já tenho aqui Então vamos fabricar um escudo E uma espada Fazendo um escudinho Pans Fazendo espadinha Pans Ah, moleque Que que é isso Será que eu tô mais brabo agora Pra matar um bichinho? Vamos tentar? Será que eu vou morrer? Não sei Vamos arriscar, né? Cadê o bichinho agora? Bichinho Ah, bichinho Voltando lá pra base do clã Se tiver algum bicho no caminho Eu vou pegar ele Eita porra Só pra lembrar O jogo tá em early access Então ele tá Bastante bugado E rapaz Pra onde que é a casa? Acho que é pra cá mesmo Graças a Deus O jogo tem Olha só Tô nadando na terra Que beleza É, graças a Deus O jogo tem mapa Não é tipo Rust Que você precisa ficar Descobrindo onde você tá Eita Corre Corre Apelarão De boa Nenhum bicho Por aqui ainda Deixa eu comer alguma coisa Antes que eu comece a morrer de fome Será que esse punhado de inseto É bom? É pra fome? Vamos ver Nada Deixa eu ver a larvinha Muito pouco Comer um ovo desse A carne já tá podre Vou dropar ela aqui Seria bom fazer uma fogueira daqui a pouco Tá ali o altar Acho que é pra cá Deve ter sido um pouco mais inteligente Ter salvo a minha casa Bem mole Oh porra Bate nele Bate nele Bate nele Bota aqui Eita porra Tá lagando tudo Não sei se eu vou conseguir matar ele Xalau 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 Ei Ei Aí não dá Dá bundinha Morreu Caraca Tá Mais opções Abrir Tem nada Sem nem poteria Bom Tô com carne Agora Eu preciso fazer uma fogueira Mas não queria fazer uma fogueira Não queria gastar galho pra isso Será que eu me perdi Tem essa chance Assim Em direção ao rio Tô do lado do rio Eita Caralho Vem na mão Ah lag Tem que fazer uma fogueira Tem que fazer uma fogueira muito rápido Nããããão Fogueira Acho que é pra cá. Será que é pra cá? Acho que é. Vamos! Posso morrer agora, não. Acabei de fazer minha espadinha. Se é uma jagada suficiente, consigo fazer uma fogueira. É, me garanto. Pega o gado. Fogueirinho. Fogueirinho, tá magrinho. Mas tem carne. Galho, galho, galho. Mais galho. Tem vários bichos aqui. Pega os galhos tudo. Ih, rapaz. Tem uma aranha cabulosa aqui. Deixa ela quieta. Cinco, quarenta e seis, quarenta e sete. Quarenta e oito. Preciso mais dois. Dois galhos. Dois. Quarenta e nove. Mais um galinho. Cinquenta. Beleza. Fazer a fogueira. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido. Mentira. Não. Porra, como é que eu não consigo fazer aqui essa merda? Que palhaçada. Aqui. Bote. Ah, rapaz. Eu só quero botar minha fogueira aqui. Se eu morrer por causa disso, eu vou ficar bem boladinho. Eita, caceta. Ih. Sai. Eu preciso comer. Meu Deus do céu. Eu não vou morrer por causa de um bug do jogo. Ah, tá aqui. Beleza. Madeira. Carne. Ligar. Veneno. Eu preciso da carne, meu Deus. Dona-lhe-se. Deixa eu me atacar. Sai. Ah. Come. Beleza. Põe a minha outra também. Ah. Sai daí, bicho. Meu Deus. Ah. Não acredito que eu morri. Que isso, mano. Que lag foi esse? Meu Deus. Então vamos terminar esse capítulo triste. Ah. Que frustrante por aqui, galera. A gente se vê no quinto episódio. Porque esse daqui foi foda. Morri do nada. Tava me salvando ali. Bom. É isso, né? Causa da morte. Você. Eu me matei. Obrigado, jogo. Tô bem feliz. E eu não nasci na minha cama. Que eu tinha construído. É, rapaz. Vamos ver o que eu faço aqui. Galera, obrigado por assistir. A mais um capítulo. Dessa série. Que tá me frustrando agora. Por favor, se inscrevam no nosso canal. Curtam a nossa página no Facebook. E acessem o nosso site. www.ultimaficha.com.br Valeu.